Agora eu vou comprar o ticket para fazer um passeio de barco chamado Jolly Pirates, que vai me levar para várias praias. Meu nome é Renata. Cheguei aqui na Palomarca, onde está acontecendo o Drag Race, que é uma corrida de arrancada. Meu nome é André, que você não vê pessoas de outras nacionalidades. É algo assim que eles gostam muito, principalmente porque na ilha não tem muita coisa que fazer, né? Cheguei aqui agora em Boca Grande, onde eu pratico o kitesurf. O kitesurf é um esporte muito usado em Aruba, porque a gente tem esse vento o ano inteiro. Meu nome é Lerita. Estou chegando agora na Fazenda de Borboletas, que fica aqui no bairro de Palm Beach. Meu nome é Maria José. Essas borboletas azuis que estão aqui voando perto de nós, são borboletas brasileiras. E estão aqui fazendo o maior samba aqui pertinho de nós. Primeira vez eu vou fazer o parasailing. É um balão puxado por uma lancha, aí eu vou ficar voando em cima do mar de Aruba. Meu nome é Raíra. Nossa, é muito bom. Estou chegando para fazer um passeio de submarino. Eu vou agora pegar os meus passos e esperar o barco que vai me levar até o submarino. Meu nome é Iris. O passeio do submarino é o passeio mais visitado o ano inteiro. Ele é o nosso passeio principal aqui. Meu cotidiano aqui em Aruba é acordar, vir para a minha canoa, remar com turistas. Meu nome é Ulisses. Meu nome é Ulisses. Cheguei aqui agora em Boca Grande. É meu lugar, minha praia favorita, onde eu pratico o kitesurf. O kitesurf é um esporte muito usado em Aruba, porque a gente tem esse vento o ano inteiro. Eu vou começar a montar o equipamento agora, para a gente poder pegar uma ondinha. Meu nome é Lerita, moro em Aruba já há 20 anos. Eu vou começar a montar o kitesurf. Eu vou começar a montar o kitesurf. Eu vou começar a montar o kitesurf. De madeiras trazidas do mar. Como essa praia não oferece nenhum tipo de sombra, cada vez que a gente vinha aqui, a gente botava uma madeirinha. A gente acampa aqui também. Uma vez por ano é tradição em Aruba de a gente fazer o acampamento nessa praia. O ano passado esse foi meu quarto, eu peguei a suíte principal. O nome Boca Grande vem do formato da praia. Lá de cima, quando vocês estiverem no avião, você vai ver realmente que ela tem a forma de uma boca. Seria como uma boca aberta, uma baía aberta no meio da praia. A gente tá muito próxima aqui à costa da Venezuela. Eu acredito que é coisa de 14 quilômetros apenas. Então é bem pertinho, dá pra fazer o traslado em barco. Mas a costa da Venezuela acaba trazendo o lixo. Tudo que tá aqui foi encontrado aqui. O que a gente tenta é levar o lixo embora. Pelo menos uma vez, cada dois meses, a gente tenta se reunir. E cada um traz um saco de lixo e leva o que pode embora. Depois do kaiser, estamos chegando aqui no zero over, um barzinho na beira da água que serve um peixe fresco. A gente toma uma cervejinha bem gelada. É um lugar dos locais. Você pode tanto levar o seu peixe pra casa ou comer aqui que é preparado na hora. E a gente faz o pedido aqui e depois daqui eles servem o peixe já na mesa pra mim. Como vai? Como vai? Como vai? O que piscar você tem pra nós? A gente tem dourado. Dourado? Dourado. 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 O peixe do dia hoje é o dourado e o camarão, que eu vou pedir um pouquinho de camarão e um pouquinho do peixe fresco que eles têm pra vender. Super! Bem-vindo. Já chegou. Muito bom. Muito bom. Aqui eu mostro pra vocês que podem ver que o camarão é fresco. Não existe mais fresco que isso. Foi pescado essa manhã. E aqui é o peixinho também. O dourado, que eles chamam aqui. Bon apetite. Eu vou provar minha comida que eu tava esperando há tanto tempo. Agora eu tô chegando aqui em Cacibari. Cacibari é uma formação das rochas, onde a gente vai ter uma vista super linda da ilha. Vamos lá? Essas são as passarelas. Agora a gente vai ter que virar um pouquinho aqui embaixo, pra poder subir até lá em cima. Aqui vocês vão ter uma vista de Aruba. Nós estamos no centro da ilha, onde vocês vão ver toda a vegetação, que é bastante árida. Não tem provas totalmente que seja uma ilha vulcânica, mas vocês vão ver pela vegetação e pela quantidade de pedras que existe na ilha. Tudo indica que nós somos uma ilha vulcânica, sim, porque é de onde surgiram essas pedras. Agora eu cheguei aqui no topo da montanha. Podemos ver as casas locais. Na nossa frente tem uma montanha de Hoiberg. Ela é uma montanha que pode ser escalada. Tem mais de 400 degraus pra subir até ela. Aruba é linda, o extremo do mar azul, com essa vegetação que tá aqui na tua frente. Muito cacto, muita mata seca, muito espinho e o mar azul que a gente tem ali do lado. Aqui embaixo a gente tem uma ideia melhor da vegetação em Aruba. O exemplo que eu dou é essa árvore aqui. Ela está direcionada ao mar, que é a direção do vento. Então, uma dica super ao turista é que quando você se perder na Aruba, você tem que procurar uma árvore que esteja inclinada e essa direção vai levá-lo até a área dos hotéis, a área das praias. Essas árvores me fazem lembrar bastante o Brasil. Lá tem uma vegetação especial. Eu gosto de passar por aqui porque dá aquela lembrança de casa. Apesar da história ser triste, porque aqui é onde morreram os primeiros habitantes, que são os índios. Os índios Aruá, que descobriram Aruba, na verdade. São os primeiros que estiveram aqui. Aqui, os franceses piratas, na época que chegaram e encontraram os índios aqui, eles se esconderam por essas duas montanhas. E aqui, quando passavam os índios, foi onde eles atacavam e mataram praticamente todos os índios que habitavam a ilha nessa época. Esse é o Festival Bombini, onde é mostrado toda a cultura de Aruba. Esse é um edifício super antigo do século XVIII. É o primeiro forte que existiu no centro da cidade. É o Bombini Festival, que quer dizer bem-vindos. Essa é uma típica valsa de Aruba. Uma dança muito comum, dos bailes, de casamento, faz parte da cultura de Aruba. Esse festival vai mostrar um pouquinho do que acontece durante o ano em Aruba. Então, ele vai apresentar o que acontece a cada mês, o que a gente celebra, todas as atividades da cultura arubiana. Aruba tem 33 quilômetros de extensão, é uma ilha bem pequena. A gente faz ela, mais ou menos, um trajeto de 45 minutos em carro. Hoje, a gente pode dizer que percorreu de norte a sul. Agora, eles vão apresentar um pouquinho do Carnaval de Aruba. O Carnaval é muito celebrado aqui. Esse ano, a gente vai celebrar 60 anos de Carnaval. Então, a meta é chegar mais próximo ao Carnaval do Brasil possível. A gente tem a parada nas avenidas, que é essa avenida aqui do centro. Temos uma parada super legal que sai à meia-noite, é a parada de luzes. Todas as luzes são apagadas na cidade e as pessoas usam essa mesma fantasia, mas com luzes. A cada ano, o Aruba está investindo mais. Eles trazem fantasias do Brasil. Aqui é uma feirinha só com artesanato local, feito pelos nativos. E vocês podem ver a típica iguana. É o típico souvenir para levar para casa, uma lembrancinha. A baiana. Ah, ela vira. Ah, ela tem duas caras, tá? Tudo produzido por eles, eles mesmos fazem aqui em Aruba. E aqui uma sessão de doces. É o típico doce em Aruba. Esse é... Cunhamessa aqui é trovo, hein? É um papoio. Que na verdade é feito de resto de pão. Eles deixam dormir no leite e aí eles fazem um bolo com nozes, uva passas. É típico da ilha. Me porraia um. Ela está dando para mim por cortesia da casa, eu não tenho o que pagar. Se eu fosse comprar, como foi o presente, se fosse comprar, não seria dois anos. Ah, eu vou provar. Agora a gente está quase no final do festival. Já estamos no mês de dezembro, que é celebrado o Natal. Eu acho que esse festival, ele é rapidinho e ele te dá uma ideia de tudo o que acontece durante o ano, todas as celebrações. Então eu acho que é super interessante e vale a pena me conhecer todas as terça-feiras aqui no centro da cidade. Tô chegando em Palm Beach pra fazer um passeio de barco chamado Jolly Pirates, que vai me levar pra várias praias. Agora eu vou comprar o ticket. Meu nome é Renata, moro há 24 anos aqui em Aruba. Olá, Jolly Pirates, você tem a reserva para esse dia? Sim, eu sou. Meu nome é Renata, por favor. Ok, você pode botar as barras para mim, por favor? Ok, muito obrigada. Aqui você vai. O barco é regado muita bebida, só que não tem cerveja. Porque eles dizem que isso aqui é um barco pirata e que o pirata não bebe cerveja. Então eu vou lá buscar uma bebida. Dá-me um de Pirates. Pirates? Sim, por favor. O que é que tem nesse Pirates? É o veneno. É o veneno. É o veneno. É um veneno pirata. É um veneno pirata. Tem um pinho colar e tem um suco de naranja e frambuesa. Obrigada. A porção tem que fazer caminhar sobre a água, de regra. É bom? Docinho? Aruba tem uma tradição de muita bebida. Em geral, as pessoas bebem muito aqui. E os turistas, claro, eles são de férias, então eles querem aproveitar. Aí eles vivem basicamente de turismo. As outras atividades que não são turismo acabam sendo envolvidas com o turismo também. Estou pronta para ir para a água com todo esse momento. É a nossa primeira parada, que é o Antinas. E a história do barco era um navio cargueiro alemão, que na Segunda Guerra Mundial foi confiscado pelos americanos. E o capitão, antes de entregar o navio, colocou uma bomba de tempo, retirou toda a tripulação e preferiu que o barco afundasse do que entregar aos americanos. Música Muito bom! Muito legal! Música Chegamos na nossa segunda parada, que é a Bahia Catalina. Aqui é um lugar muito bonito, a água é bem transparente. É outra parada de snorkel, que crianças podem fazer também. O mar em Aruba é limpo em todas as partes. A diferença dos contrastes da cor da água tem mais a ver com os corais e mesmo com os ventos. O capitão do barco está mostrando para a gente uma estrela do mar. Música 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 é que se diz você trabalha duro você se diverte mais duro o feijão está muito gostoso mas o tempero é um pouquinho diferente do nosso aqui esse restaurante antes era de um holandês casado com uma brasileira por isso leva o nome de manjar ele foi vendido e eles quiseram manter alguma coisa no brasil então você encontra o feijão mas é muito difícil em um outro lugar você vai conseguir uma comida brasileira eu estou chegando aqui em paul beach onde eu vou fazer um esporte radical que chama flibor que é um jato de água que você fica flutuando assim em cima da água é algo que eu nunca fiz e eu vou tentar fazer pela primeira vez o meu nome é andré moro em aruba há 16 anos se eu for muito para frente e eu quiser ir para trás eu coloco ele para frente então eu vou No equilíbrio, se eu estiver caindo para trás... Opa, agora! Preparado? Vamos lá! No início deu medo, depois já o medo foi embora, mas é um pouco difícil. Quem controla a água é o jet ski. Agora vou deixar o instrutor dar uma demonstração de o que você pode realmente fazer com o flyboard. Eu estou chegando aqui no mercado de pulgas, ele fica situado entre Orangestad e Norte. Esse mercado aqui funciona somente aos sábados, de 8 horas da manhã até às 5 da tarde. Você pode encontrar pulseiras, lembrancinhas com nome de Aruba, tartarugas. Eles gostam muito de promover a conservação, principalmente dos ovos de tartaruga. Olha aqui, essa tartaruguinha aqui, ela custa 3 dólares. Algo muito comum aqui, que o pessoal gosta muito, a areia de Aruba. O pessoal vê esse mar tão lindo, com essas areias tão brancas, e eles querem levar para casa areia. O salário mínimo aqui em Aruba é de 1.680 florins, que vem sendo 900 e poucos dólares, mais ou menos. Eu vou procurar agora uma lembrancinha para mandar para minha família lá no Brasil. E o que chamou minha atenção aqui é essa iguana. Porque isso aqui eu acho que meu pai pode colocar lá na casa dele, sempre ele vai estar lembrando Aruba. Porque iguana é um dos animais que simboliza Aruba, tem muito iguana aqui em Aruba. Quanto custa? 6 dólares. 8 dólares. 8 dólares. Que graças! Pai, isso aqui vai ser para você, hein? A bandeira de Aruba tem o seu significado. O azul significa o mar, o amarelo significa o ouro que foi retirado aqui de Aruba. A estrela são os quatro pontos, norte, sul, leste, oeste. E o vermelho, o sangue dos índios que foram derramados no tempo da colonização europeia aqui, que foram os espanhóis que vieram pela primeira vez. Aruba, ela é um país autônomo dentro do reino holandês. Ela antes pertencia às antilhas holandesas, mas desde 1986 ela se tornou independente das antilhas. A moeda é outra, o governo é independente. O único que fica o mesmo é o passaporte. Quem nasce em Aruba é holandês. Eu estou chegando aqui nas ruínas da antiga usina de ouro de Buxiribama, que é um ponto histórico aqui de Aruba. Em 1824, pela primeira vez, eles encontraram ouro aqui em Aruba. Foi um jovem chamado William Rasman, ele tinha 12 anos na época. Todo mundo começou a procurar ouro aqui em Aruba, virou a febre do ouro em Aruba. Já em 1856, o pessoal retomou a procura de ouro aqui em Aruba. E foi uma empresa holandesa que ficou responsável pela escavação e o processo também de fundição do ouro. Em 1874, foi construída essa usina de ouro, que é a usina de Buxiribama. E eles garimbavam o ouro fora e traziam pra cá e aqui o ouro era fundido e saía daqui em barras. Aquilo que os espanhóis chamaram de terra inútil, chegou a produzir 1,36 mil toneladas de ouro. Apesar que o povo local não desfrutava dessa prosperidade. E foi a mesma companhia, o AF, que foi a que construiu essa usina de ouro aqui de Buxiribama, foi a que construiu o porto, o CAS. Este local foi construído aproveitando o meio ambiente. Aqui já tinha algumas rochas no lugar e eles aproveitaram essas rochas que estavam aqui e construíram em volta. De vez em quando você escuta uma pessoa ou outra falar que encontrou um pedaço de pedra de ouro bruto. Na verdade, eles pararam com a escavação e o processo de fundição do ouro aqui em Aruba. Foi por causa da falta de material para poder trabalhar com o ouro no final e no meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916. Cheguei aqui na Palomarca, onde está acontecendo o Drag Racer, que é uma corrida de arrancada. Os carros são bem diferentes e pode correr homem, mulher. Aqui tem um carro que me chamou a atenção que o nome dele é Brasília. Olá, mulher. Como vai? Olá. De como você tem o nome Brasília? É o distrito onde a nossa vida se chama Brasília. Ok. E é o time que a lanta de A170, então a lanta como Brasília Flash. O estilo que eles correm aqui é o estilo Bracet Race. Os carros não saem juntos e o que chega primeiro ganha. Aqui, cada carro, ele tem o tempo normal dele. Se tiver um carro que ele corre mais devagar, eles vão deixar ele sair primeiro. O que chegar primeiro vai ser aquele que vai ganhar. Eu vou pedir para ele deixar eu dar uma volta. Tem que entrar com cuidado. Ele é apertadinho aqui dentro. Como o sistema do carro é computadorizado, você só liga o carro. E quando a luz correta acender, o carro vai arrancar sozinho. Nossa, que legal. Tá até medo. Eu me senti agora se estivesse naquele filme, Velozes e Furiosos. Só falta arrancar. Uma das coisas interessantes é que carros normais também podem participar. Por exemplo, este é um Mustang. Os carros aqui na corrida, eles têm os seus números. Este carro aqui, ele é 21,98. E o tempo que ele correu, o que ele fez, foi 13 segundos, ponto 25. Muito bom. E aqui em Aruba, eles deixam esse número durante toda semana, até um mês, para eles poderem se engavar do tempo que eles fizeram. Drag Race é um esporte praticado maiormente pelos arubianos. Aqui você não vê pessoas de outras nacionalidades. É algo assim que eles gostam muito, principalmente porque na ilha não tem muita coisa que fazer, né? E mais de 30 mil pessoas já vieram aqui para poder assistir uma corrida aqui na Palomarca. É um esporte caro, mas eles estão dispostos a pagar por ele. Eu estou aqui na linha de largada, onde os carros se preparam para arrancar. Eles têm que esquentar primeiro os pneus e depois esperar a luz amarela já preparando. Esse carro vai arrancar agora. O meu é o Azul. O certo, o Azul ganhou. O que eu mais gosto de Aruba é o fato de ter várias nacionalidades morando aqui. Então a gente pode aprender um pouquinho de cada cultura. Também por ser um lugar seguro, um lugar tranquilo, onde eu posso educar o meu filho. O que eu acho que mais parece aqui com o Brasil é a miscigenação. O que mais difere do Brasil, quase tudo que nós temos aqui é importado. E no Brasil nós temos muita matéria-prima, produz praticamente de tudo no Brasil. E aqui em Aruba não, tudo vem de fora. Agora eu me sinto em casa. Eu amo este lugar, gosto muito e pretendo ficar aqui até quando Deus queira. Tô aqui no Felipe Campier. Por primeira vez eu vou fazer o parasailing. É um balão puxado por uma lancha. Aí eu vou ficar voando em cima do mar de Aruba. Meu nome é Raíra, moro em Aruba há 19 anos. Vai ser mais ou menos assim. Ele vai me vestir o salva-vidas. Se eu quiser, eu posso pousar na água ou eu posso pousar em cima da lancha. Aí eu vou pousar em cima da lancha. Ele falou que aqui eu vou sentar, então eu vou me apoiar. Caso que eu não gostar ou passar mal, aí eu posso levantar minha mão e fazer assim que ele pode me descer. mas eu não vou passar a minha mão e fazer assim que ele vai me descer. Mas eu posso beber bil Wizard a arruma de negrar? Mas eu posso ver. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. É muito bom. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei, muito alto, dá pra ver tudo daqui de cima, dá pra ver a montanha Fica bem longe, mas parece que tá bem perto É uma sensação maravilhosa como tá voando Obrigado! Obrigado! Saindo de Palm Beach, eu vou esperar um ônibus pra eu ir pro centro, que é Oranestad Normalmente os ônibus passam a cada 10 minutos, 15 minutos O transporte aqui em Aruba é mais pra turistas Os ônibus não tem muita ruta, então é como do Palm Beach, que é lá perto dos hotéis até aqui no centro, Oranestad Ou eles saem do centro e eles vão pra San Nicolás, que é o outro lado da ilha Bem próximo do centro fica aqui a fábrica de aloe, que é o produto mais importante de Aruba Então eu vou entrar pra conhecer Boa tarde Boa tarde Ah, você tá cobrando algo pra é tour? É tour de graça Cada 15 minutos eles estão saindo ganhando os turistas e dura mais ou menos uns 15 minutos para o tour. Agora eu vou te mostrar a mim. Sim, Cris. Ok, se eu vou mirar aí atrás, vou falar com as plantas chintikida de alho aí. Está mais ou menos 150 acres em nosso território. A babosa, ela tem 20 a 25 tamanhos e ela vive até 200 anos. Ela está cortando a babosa e está explicando que no ano 1840, eles estavam interessados nessa babosa aqui amarela, que trabalhava como laxante. Aí o que eles faziam? Eles transformavam nessa pedra aqui. Então no ano 1962, eles pararam de fazer isso. Se eles queriam fazer 5 disso daqui, eles tinham que cortar 500 plantas de alhoê. Até hoje, eles não têm uma máquina que possa cortar a babosa. Então é feito à mão. Esses daqui são os dois homens que trouxeram o alhoê para a Aruba. Eles vieram com o alhoê de África. O alhoê é muito encontrado aqui. Toda a Aruba é só sol de janeiro a janeiro. Ele não gosta de água, então onde que é mais seco, onde que tem mais sol, ele cresce. Aqui a loja tem 3 produtos do alhoê. Esses daqui são o alhoê puro. Você consegue o shower gel, que é o gel para tomar banho, os cremes de mão, de rosto. E já nessa parte aqui, você consegue produtos alhoê com ervas. Então remédio para quando o seu corpo está queimado, muito sol. E depois alhoê misturado com óleo para hidratar a sua pele. Eu vou levar hoje esse produto aqui, que me falaram que é muito bom depois de um dia de sol. Ele ajuda a refrescar seu corpo, já depois de tomar do banho. Você coloca e ele refresca todo o seu dia de sol, que passei bastante hoje de manhã. Senhora, me dá bem rir e vai sair aqui. Eu me dá bem comprei ele. Obrigada, senhora. Ok. Eu estou no centro de Aruba, na rua principal, onde fica a maioria das lojas. Brasileiro aqui ama fazer shopping em Aruba. Os preços são bem mais baixos. Os impostos são mais baixos aqui no Brasil. E os brasileiros, para não ir até Miami, eles vêm aqui em Aruba. Tem tudo aqui, todas as marcas. Tudo o que você está buscando, você consegue aqui em Orange Study. Já se você quer mais jantar e de passeio, tudo fica lá pelo Palm Beach. Aqui é uma loja que só vende coisas esportivas. Esse tênis aqui é 160 dólares, 288 florim. E no Brasil está mais ou menos 700 reais. Então o preço dobra. Então por isso os brasileiros compram bastante aqui. Aqui tem uma marca bem típica aqui de Aruba, que é o I Love Aruba. É como o símbolo de Aruba. I Love Aruba, todo mundo conhece, todo mundo veste. Até os locais aqui, quando tem jogo, todo mundo está em I Love Aruba. Uma lembrancinha que você não pode faltar, tem até para menininho. Hoje eu estou chegando para fazer um passeio de submarino. Eu vou agora pegar os meus passos e esperar o barco que vai me levar até o submarino. Meu nome é Iris, moro em Aruba há 23 anos. Bom dia, como vai? O meu nome é Atlantis. O meu nome é Tickets. O meu nome é Tickets. E as 45 horas, o meu nome é Moina, só começar. Ok. Mais uma vez, não? De nada. Esse submarino, ele tem somente 10 no mundo. O nosso, ele veio da marinha americana. Agora eu vou sair para esperar o barco lá fora. Bom dia, bom dia. 20 minutinhos de barco, recebendo as instruções de segurança e finalmente eu vou entrar no submarino. Agora eu estou a 6 metros, mais ou menos. Agora pura aventura. Em Aruba, o passeio do submarino é o passeio mais visitado o ano inteiro. Ele é o nosso passeio principal aqui. Agora nós estamos passando no naufrágio. Ele foi deixado aqui. Ele foi posto aqui proporcionalmente para Recife de Coral. Então agora ele se formou aqui a residência, o habitat de vários peixes. O naufrágio aqui é o Estrelhas de la Manhana. Agora nós estamos a 105 pés. Nós estamos chegando na Lua. Então nós vamos pousar na Lua. Tocamos o piso. Eu vou pegar o táxi para ir até Palma Island, que fica em Balache. O sistema de transporte público aqui em Aruba é muito simples. Os táxis, eles não usam taxímetro. Então eles cobram por distância. E uma distância daqui até Palma Island, mais ou menos, vai dar uns 25 dólares. Nós vamos levar agora meia hora em táxi. Chegamos ao pier. E do pier vamos pegar um outro barquinho para levar até a Palma Island. Três minutos de barco. Masha, danke, mener. Passa a boa tarde, não? Tchau, até outro biarra. Cheguei em Balache. Estou indo pegar o barquinho agora, que vai me deixar na Palma Island. Agora eu vou pôr o wetsuit, uma forma de sentir um pouquinho mais confortável lá embaixo. Nós vamos descer a mais ou menos uns 6 metros. Nós vamos ver um semi-submarino, um ônibus e vamos fazer um trajeto de 20 minutos. Maravilhoso, variedades de espécies de peixe, peixe palhaço, peixe papagaio. A gente consegue passar a mão nos peixes, ficar bem próximo, sentir realmente eles bem próximos da gente. Uma vez na ilha, nós temos várias atividades aquáticas. O parque aquático, o lugar para fazer o snorkeling e também eu tenho um lugar específico para fazer umas tatuagens provisórias. E eu vim nas meninas e agora eu vou fazer uma para mim também. Eu vou fazer esse cavalinho aqui, ó. Uma coisa bem simples, meio chamativa. É uma pintura orgânica, não faz mal à saúde e decoloriza. Ela tem uma duração de 5 a 10 dias. Esse aqui é um unicórnio, gente. Olha que lindo. Até aqui. Uma coisa legal da ilha é que a comida e a bebida o tempo inteiro está incluído. Contra a arte, hein? E por aí, é um rodão. No final do dia, começa a acabar a comida porque às 5h30 fecha a ilha e as cozinhas fecham a partir das 4h30. Agora eu vou lanchar, não é uma comida típica arubiana, mas enfim, é o que eu tenho para hoje. Eu vou comer um pouquinho. Muito gostoso. Eu saí do Brasil, eu falava somente o português e a adaptação aqui foi difícil porque o papiamento era uma língua complicada. Ele tem um pouco de tudo. Eles são praticamente 5 idiomas em um. Então você aprende um holandês, o inglês, o espanhol, a língua africana e também o português. Então daí você tira o papiamento. Essa linguagem, para mim, no começo foi muito difícil. Eu cheguei no Farol, Califórnia, que é o melhor ponto da ilha para se ter um pôr do sol. Califórnia, ele leva esse nome porque no ano de 1891 houve um naufrágio aqui na costa da ilha. Então se fez para poder sinalizar as outras embarcações. E agora eu vou lá para o restaurante para tomar um drink. Boa tarde. Eu posso conseguir um aruba-riba? O aruba-riba, ele é de rum, vodka, suco de fruta, crema de banana. Ele é um pouquinho de todos os licores misturados. É um drink típico da ilha. A tradução dele seria aruba para cima. Saúde. Saúde. Aqui em Palm Beach não tem só o farol, tá? Agora eu estou aqui no Passei Herança, que é um shopping. Ele abre diariamente a partir das 4 horas da tarde. Aqui atrás de mim agora nós temos as crianças fazendo a corrida de obstáculo com os carrinhos. Dá para passar um dia e uma noite bem legal. O show das águas acontece todos os dias a partir das 7h30 da noite. Eu comecei o dia com a água e encerrei o meu dia com a água. Porque aruba é água. Sair, descobrir, decolar o teu lugar no mundo. Muito bom, preço muito bom. Decolar.com Te leva um dia ao hotel que sonhou. É bom, ao hotel que sonhou. Decolar.com, o melhor preço para seu hotel. O Mundo Sem... Eu estou em Palm Beach para começar o meu trabalho, que é a limpeza do fundo do mar. Meu nome é Ulisses. Estou em Aruba há 25 anos. Aruba é uma ilha coralígena, então o coral se desenvolve muito rápido em qualquer estrutura dentro do mar. Esse coral tem uma toxina que causa queimaduras, como quando uma água viva queima o corpo de uma pessoa. O hotel trabalha comigo, ele está fazendo a limpeza das estruturas, dos cabos e das boias, para que o coral não cresça nessas áreas. O outro trabalhador que eu tenho está fazendo a limpeza, onde tem o maior acúmulo de copos plásticos e de sacos e latas de alumínio. A máscara é muito importante, você tem que cuspir para que ela não embasse, assim você tem uma melhor visibilidade no fundo. Esses são os maiores filões aqui em Aruba. Todo o plástico que o hotel usa vem para o mar e o que a gente faz é recolher esse material. Plástico, saquinho... Esse trabalho nós temos duas horas a três horas, diariamente, em cada hotel. Ou seja, por dia, os meus trabalhadores fazem três hotéis. Hoje em dia, nós estamos tirando uma média de dois sacos desse por dia em cada limpeza do hotel. Esse lixo é colocado em containers e exportado para outros países para poder ser reciclado. Agora que nós estamos na rodovia e perto de um posto de gasolina, eu vou parar para dar uma abastecida no carro. Esse posto funciona da seguinte forma. Eu vou colocar diesel no meu carro, eu coloco o equipamento aqui, vou lá dentro e pago, e venho aqui e abasteço. Eu estou indo lá dentro pagar. Ok, me dá 25 florins de gasolina, 10. 19. É, mas eu vou dar aqui. Meu cotidiano aqui em Aruba é acordar e fazer o meu trabalho em frente aos hotéis. Vim para a minha canoa, remar com turistas, que eu estou em contato com turistas todos os dias. E depois ir para a minha casa, comer e dormir para acordar o dia seguinte e fazer a mesma coisa. Eu sempre fui apaixonado pelo mar. Tanto que quando eu vim para Aruba, eu pensei que Aruba fosse um Tahiti. Eu vejo Aruba às vezes com esse tipo de visão. E eu acho que a canoa havaiana era alguma coisa que estava faltando na ilha. Nós fazemos passeio com essa canoa, que são passeios ativos, que as pessoas estão em plena natureza, fazendo exercício físico e desfrutando dessa vista maravilhosa e desse clima e dessa água transparente. Se manter saudável em Aruba é muito fácil. Aqui é um clima que nós temos a mesma temperatura todos os dias do ano. A água do mar tem a mesma temperatura todos os dias do ano. Então fica muito fácil. Qualquer atividade física você pode fazer a qualquer hora aqui. E estamos chegando. Estamos chegando na praia. Depois dessa remada maravilhosa, estamos chegando na praia. Ok, pessoal, obrigada. Obrigada. Cuidado pelo passo quando você vai sair da canoa. Estou chegando agora na fazenda de Borboleta, que fica aqui no bairro de Palm Beach. Estou chegando agora na fazenda de Borboleta, que fica aqui no bairro de Palm Beach. Meu nome é Maria José, moro na ilha de Aruba há 24 anos. Uma das regras é entrar muito rápido para que as borboletas não saiam. Não podemos mexer nas plantas e também não podemos andar dentro das plantas, só na parte de terra. Essas são as plantas onde as borboletas podem pôr o ovo. Aqui temos uma amostra do ovo da borboleta. Aqui já é um animalzinho que depois vai se transformar em borboleta. Aqui, se você prestar bem atenção, temos um camuflado aqui, que é justamente para proteção, e temos um em cima que dá a borboleta cinza. Esse casulo aqui dá origem a essa raça de borboleta. Essa aqui é a mariposa Atlas. É a maior mariposa do mundo e ela está num momento de intimidade. Vocês podem observar que a mariposa que está em cima é a mulher. Esse relacionamento íntimo entre essas mariposas dura 48 horas, gente. A genergia deve tomar muita catuada, essa mariposa. Essas borboletas azuis que estão aqui voando perto de nós são borboletas brasileiras e estão aqui fazendo o maior samba aqui pertinho de nós. Agora vamos desfrutar de um excelente almoço no Rádio Curare. Esse restaurante foi construído pelo Marriott, que é exatamente um restaurante para a cooperativa de pescadores aqui da ilha de Aruba. Os pescadores saem pela manhã e trazem um peixe fresquinho para ser consumido durante todo o dia. Vou escolher um prato, peixe com molho crioulo. O que eu mais gosto da cultura local é que eles são alegres, gostam de dançar. O carnaval aqui, ele tem quase o meu ritmo, quase o nosso ritmo brasileiro. Combinou, porque eu sou do Nordeste, então o Nordeste também é muito artista. Eu gosto de dançar, gosto de festa, carnaval. Aqui é o Marri Marri com molho tipicamente local, que é o molho, é salsa crioulo, com pimentão, cebola e molho de tomate. A comida da minha mãe e os meus amigos são as duas coisas que eu sinto muita falta no Brasil. Beijo, Brasil! Quando eu penso no Brasil, eu penso família. Volto sempre ao Brasil, uma, duas vezes por ano. Sempre volto de férias. Voltar para morar definitivamente no Brasil, eu não prefiro. Hoje eu penso no Brasil como um lugar que eu tenho paixão. Eu amo muito, gostaria muito de voltar um dia. Sinto muita saudade da minha família, mas não sei se eu me acostumaria a voltar a viver lá. Acho que a parte mais difícil, como sempre, é a saudade da família que a gente deixa para trás. Então é o que eu mais sinto falta, realmente é a da família do Brasil. Olha, pensar no Brasil hoje, eu confesso que eu já tive vontade, assim, muitas, entrei, assim, de chorar, de sentir muita falta. Né, gosto muito, eu amo o meu Brasil, não tem como não dizer e não se emocionar. Eu adoro o Brasil, gente. Gente, eu tenho minha família lá, eu tenho amigos lá. Quero mandar um recado para a família, dizer que a gente está bem, muita saudade e um beijão para todo mundo. Que venham me visitar aqui, vocês viram que é o paraíso. Vem para a Ruba, gente. Quero mandar um recado para a minha família, que está em Recife. Para todos os meus amigos de 40 anos, eu desejo que vocês sejam tão felizes aí como eu sou feliz aqui. E eu quero encontrar vocês sempre. O que eu mais sinto falta é estar com a família, é aquele calor da família. Aproveitar esse momento agora para mandar um abraço para minha irmã, Alessandra, para o meu pai também, Agostinho. Tenho muita saudade de vocês, tá? Sinto muita falta.